Oi gente, tudo bom? Esse vídeo aqui é um aviso rapidinho, tá? Que vai ter uma mudança nos dias que eu vou postar vídeo aqui no canal, tá bom? Eu postava vídeo toda sexta-feira, né? E agora vai ser todo sábado, tá? Então só um dia aí de diferença Porque minhas horas na faculdade estão voltando, né? Então eu vou ter que me adaptar, né? Mas eu vou continuar tentando trazer, né? Com frequência, todo sábado, direitinho Então agora, próximo sábado já contem que vai ter um vídeo novo e tudo mais E é só isso mesmo E é isso, gente, é isso basicamente que vai mudar mesmo Só o dia que eu vou postar, né? Vou continuar trazendo frequência e tudo mais Então eu espero vocês lá É nóis Até o próximo vídeo